O que é? Fala, fala português. Fala um pouquinho. Bom, terminámos agora o primeiro setor do dia de hoje, o terceiro. Ruiu tudo bem. Enfrentámos fazer a gestão que tínhamos programado. Foi a primeira volta neste sentido. Ruiu tudo bem. Apesar de que estão umas zonas um pouco degradadas. E que vão deixar o caminho realmente muito duro nas últimas passagens. Mas corremos tudo bem. Cumprimos os nossos objetivos. O carro está impecável e estamos prontos para o que vier a seguir. E o carro vai para o que fica? Aqui tem um fogo muito grande. E o carro que vai por baixo vai sempre a raspar. E temos que gerir a carreira até o final, com o tempo que temos. Porque agora o terceiro já nos dá 30 segundos mais. Sim, mas estava um minuto atrás, agora nos deu 30 minutos e se quedaram mais dois tramos. Vamos ver agora o que vamos fazer. Tudo pode acontecer até o final. Tchau.